Salve nerds galera no vídeo de hoje, resumão de animes com One Piece episódio 1111 Pois é, hoje não teve Boku no Hero tá, porque teve um adiamento aí Vai sair na semana que vem o próximo episódio de Boku no Hero tá, estejam atentos aí Hoje só tem One Piece, beleza? Então vamos lá Lembrando que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através dos anúncios Seja através da função de membro por 199, seja através do Valeu ou do Pix que tá na descrição Assim como as nossas afiliações com a Shopee Comprando qualquer produto na Shopee pelo link que você acaba ajudando o canal Não esqueça também que nós temos um mural de membros Ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 199 você acaba entrando aí para o mural recebendo um salve Então salve para o Koala, Chinubexplay, Felipe Oliveira, Wel Silva e Dudu Viana Um salve pra vocês, se você quiser entrar para o mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal Não esqueça, se torne membro a partir de 199, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo Bom, começamos aqui então com o Kizaru, né cara? O Kizaru tá aqui com suas caras e bocas bizarras, né? Ele tá perguntando aqui pra um marinheiro menor ali Se ainda falta muito pra Egghead e o cara comenta que não E aí o Kizaru fala ali que é pra ele acionar ali os outros marinheiros Inclusive vice-almirantes ali, que é pra eles fazerem uma refeição antes de chegarem lá em Egghead, né? E ele também pergunta aqui sobre o Saturno, né? Também E o Saturno já está fazendo sua refeição, né? Ele já tá se preparando antecipadamente ali, né? Aí depois nós vemos aqui a Stussy, né? A Stussy com o Jinbe aqui tá falando com o Sentomaru E ela acaba revelando aqui para o Sentomaru, né? O que que tá acontecendo, né? Que a marinha vai vir em peso O que a CP0 foi atacar lá, né? Que é porque o VhPunk sabe lá sobre o que tava rolando lá em Ohara E ele tá pesquisando também Então vai dar treta pra cacete, né? E no fim, o Sentomaru acaba então acionando ali os cientistas, né? Que estavam refugiados ali com ele Pra eles irem embora de Egghead É o último lugar onde eles têm que ficar é Egghead, né, cara? Eles têm que sair dali o mais rápido possível E a galera acaba então indo embora, né? E não tem mais volta, pelo que o Sentomaru comenta ali Seja lá o que for rolando aqui pra frente Não tem mais como ser evitado, né? Aí depois nós vamos aqui pro executor lá do Shaka, né? Que, como eu falo sempre, né, cara? O anime de One Piece não consegue guardar segredo E eles mostram aqui uma cena específica da pessoa Que tava indo em direção ao VhPunk ali, né? Só que, pô, essa parte aqui revela muito quem é a pessoa Porque a gente literalmente viu uma pessoa com esse sorriso E essa silhueta de queixo aqui, cara Não tem como ser outra pessoa, né? Enfim, os caras deram muita bandeira Mas vou deixar pro final aqui do vídeo essa parada Pra quem não percebeu só por essa imagem aí Depois a gente vai aqui pra esse Snake, né? Que petrificou lá a Lilith e o Usopp E o Frank parcialmente, né? O Frank ameaça ali socar a S-Snake com a canhota ali Só que acontece que a S-Snake acaba se virando para o Pitágoras Pitágoras tava saindo ali de fininho e tal, né? E acontece que ele fez barulho E ela acabou indo pra cima dele ali Ignorando o Frank completamente, né? E aí é louco, né? Porque o Pitágoras morre esmagado brutalmente aqui Pela S-Snake Sem um pingo de remorso no coração, né, cara? Caraca, não tem um coração, né? Sei lá Enfim E aí acontece que já é menos um Vegapunk, né? A gente já sabe que não é o Pitágoras nem a Lilith, né? Que atacou lá o Chaka, né? Aí depois mais uma fora da jogada também é a Atlas, né? Que a Atlas tá ali com a Nicurubin e com o Chopper, né? E aí, no caso o pessoal tá se questionando ali, né? Quem poderia acionar os Seraphins, né? Pra eles traírem ali o movimento e tal E a Nicurubin sendo a mais sensata, né? Olha, eu acho que deve ter sido alguém aí dos Vegapunks, né? Porque só alguém ali poderia sobrescrever a ordem ali, né? Só alguém deles, né? Pois é, e ela tá certa Depois tem aqui o Chopper comentando, né? Que tá preocupado ali com a Nami e os outros, né? E aí a Nicurubin tranquiliza ele falando Não, não esquenta com a Nami, né? Porque tem uma pessoa que praticamente se teleporta pro lado dela Quando ela tá em perigo, né? Que é o Sandy E meio que ele fez isso, né? Mesmo ele realmente foi parar lá Onde ela tava, né? E aí quando eles voltam pro assunto aqui De procurar o Vegapunk original, né? A Atlas comenta que tem um lugar que eles ainda não viram Que é um laboratório ali que tá abandonado, né? Numa parte do laboratório que ninguém vai, ninguém usa, né? E, pô, é o lugar mais suspeito pra se ter Pro Vegapunk estar nesse momento Deve ser esse lugar, né? Então, eles acabam indo pra lá É... O Nicurubin, no caso da ideia, é pra eles irem pra lá Depois tem aqui o S-Shark, né? Com o Sandy ali Que o Sandy já avisa pra ele Ó, tu não vai encostar mais um dedo na Nami, né? Tu vai encostar... Não encosta nela, irmão Sando que o cara já tinha encostado lá no outro episódio Mas ok E aí... O Brook aqui, né? Ele acaba deixando ali o seu corpo, né? Vira um fantasma ali E comenta com a Nami Olha, eu vou deixar esse peso morto aqui, literalmente, né? E eu vou sair pra procurar Porque é mais fácil assim, né? Com o Seno Espírito Porque é verdade Ele podia ter feito isso antes, né? E aí acaba acontecendo Que quando ele se afasta da Nami O S-Shark acaba Mergulhando no chão E tentando atacar ela Perceba que tem um padrão aqui, né? Tanto na S-Snake Quanto no S-Shark, né? E aí acontece que o Sanji Acaba protegendo a Nami Só que ele põe a cara na frente Bizarramente, né? E ele aparentemente Tancou Ele não sente nada ali Com o golpe do S-Shark O que é um problema Pro S-Shark, não é mesmo? Esse aí vai comer o pão Que o diabo amassou Se continuar tretando ali, né? E aí o Sanji aqui comentando Você conhece o poder do amor, cara? Enfim, né? Bizarro pra caramba Aí depois tem aqui O Zoro Enfrentando o S-Hawk E o Luffy Enfrentando o S-Bear, né? Que o Zoro Tomou uma pressãozinha ali Do S-Hawk Num certo momento E o Luffy acerta um Red Hulk, né? No S-Bear ali Só que não faz muita coisa, né? E aí a gente vê aqui O Zoro falando, né? Que essas chamas aí Nas costas deles Ainda não apagaram De jeito nenhum, né, cara? E isso é um negócio Um problema, né? Porque o King Ficava intercalando bastante Agora esses serafins aí Parece que eles não têm O mesmo problema lá do King, né? Mó complicado E eu acho que o Kako Robiluz comenta aqui Que quando se apagar Provavelmente vai ser Uma brecha muito curta, né? Os caras estão Muito apelão aí Muito mais apelão Do que o pessoal lá De Wano, né? Fora que também Acaba que o Luffy percebe ali Que no meio da porradaria Que rolou, né? O S-Hawk desapareceu Ele não está mais ali E aí o Robiluz comenta Que provavelmente Ele saiu pra caçar Os mais fracos, né? Que é uma tática Que seria muito útil, né? Pra eles naquele momento Reduz o número de inimigos ali, né? Atacando os mais fracos primeiro E o pessoal mais poderoso ali Vai ficar irritado e tal, né? Vai acabar se distraindo ali Tomado pela raiva E eles vão acabar Podendo vencer esse pessoal também, né? Bem interessante Então é meio que isso Que está acontecendo mesmo, né? Eles estão mirando sempre No pessoal que é mais fácil ali E aí acontece que O Zoro se prontifica Pra procurar o S-Hawk, né? E aí o Luffy A primeira momento fala Não, beleza Vai lá, né? Só que aí depois ele lembra Putz O Zoro não pode sozinho, né? Porque senão ele vai se perder, né? E aí ele pede pro Kaku Procurar E também atrás do Zoro ali Só que ele chama o Kaku de Usopp E ele atende, cara É muito engraçado Ele atende a porra do chamado ali do Luffy E aí quando ele já está indo embora Ele fala Peraí, mas quem é o Usopp? Que desgraça é essa aí? Está me chamando de o quê, né? Sacanagem Aí o S-Bear aqui Tenta atacar o Kaku, né? Que estava de costas ali Só que o Luffy Acaba indo pra cima dele ali Metendo a porrada nele O Rob Luffy pede até Pro Luffy bater com mais calma ali, né? Vai com calma, cara Relaxa, né? Porque o Luffy Está batendo com tudo ali Tentando passar pelas defesas ali De vulnerabilidade, né? Do S-Bear Mas é em vão, né? Enquanto estiver com foguinho ali Nada acontece feijoada, né? Aí o narrador comenta aqui, né? Que isso tudo acontecer Está acontecendo, né? Antes do incidente ali O famoso incidente de Egghead, né? Que ainda é um evento Que vai acontecer E aí nós vemos aqui Inclusive a Jory Bone, né? Chorando ali na frente Da bolha do cu Mas ela de novo não tancou As informações que estão ali dentro, né? E o Vegapunk aqui Fica cara a cara aí Com o seu... Com o... Com o cara A pessoa que matou aí o Chaka, né? E aí o narrador comenta Que a coisa começa aqui Mesmo há três meses atrás Né? Três meses antes E aí nós vamos aqui Para Maridioa, né? Que alguém entrou em contato ali Com os Grosseu Tentou entrar pelo menos, né? E aí foi interceptado ali Pelos marinheiros, obviamente, né? E aí a pessoa só dá a informação Olha, o Vegapunk sabe Né? Sobre o século perdido, né? E aí o governo não tem escolha Tem que acionar ali a Cypherpall Para investigar essa situação, né? Especificamente eles mandaram A primeiro momento A CP5, né? E aí acontece que o Vegapunk Não sabe o que está acontecendo, né? Ele se faz de bobo ali, né? E aí quando o pessoal está indo embora Aparentemente eles não descobriram Nada sobre isso, né? Mas quando eles estão indo embora ali A CP5 é destruída Atacada ali por... Pelas criaturas marinhas ali Que... Robóticas, né? Que ficam ali no entorno da ilha E aí depois o governo mandou a CP7 Atrás da CP5 Depois mandou a CP8 Atrás da CP7 E por aí vai, né? Ficou rolando essa parada aí E isso foi se arrastando, né? Até que o governo ali acabou então É... Tendo ali o contato de novo, né? Com a pessoa que estava ali vazando Informação lá sobre a Agred e tal, né? E aí acontece que depois de uma... Da pessoa revelar mais algumas coisas ali, né? Os Gorosei então decidiram ali Que eles vão chacinar Finalizar ali, né? Finalizar ali O Vegapunk, né? E aí entra a Cypherpaw Zero Né? Cypherpaw Aegis ali, né? E o... Mesmo assim, mesmo mandando ali a CP0 Devido aos últimos acontecimentos, né? O Saturno preferiu ali É... Ele mesmo ir lá em pessoa, né? Na sequência É... Investigar o que está acontecendo E também para ajudar lá Supostamente no que vai acontecer Porque o Agred também tem um potencial bélico Né? Muito grande aqui Isso é até levantado lá no início também Da história com a Astuce Falando lá com o Sentomaru e tal, né? Então tem essa problemática também E aí ele é escoltado ali pelo Kizaru, né? Que foi recrutado ali para acompanhar ele E eles vão ali coletando pessoas, né? Coletando marinheiros ali Em diversas bases da marinha, né? Cara, se preparando praticamente para uma guerra, né? E é interessante que começam a aparecer aqui Vários... Várias pessoas Inclusive alguns vice-almirantes aí Que para quem viu o mangá aí Eles já tiveram lá seus nomes revelados, né? Mas aqui ainda não foram, né? Inclusive a Dolta aqui também É... Só que aí eles não contavam Nesse caminho tempo aí, né? Que iria dar bosta, né? Porque o... O Chapéu de Palha Estavam indo lá Ao mesmo tempo Eles estavam indo em direção ao Agred, né? Meio que sem querer É, meio que sem querer Mas eles estavam indo lá, né? E aí isso chama a atenção ali do Acaíno, né? Que inclusive ganhou até destaque Lá no final do episódio No pós-crédito, né? Que ele... Pô, foi aquele momento Que ele ficou pistola Pô, de novo, cara? Esse Chapéu de Palha, cara Gente chata, pô Sacanagem, né? Os Gurossei também percebem, né? Pô, sempre a porcaria do Chapéu de Palha Ele sempre está envolvido De alguma forma Nas coisas grandes, né, cara? É impressionante Caceta, né? Enfim É... E aí, basicamente, então, né? O narrador aqui, então Conclui essa parte Falando que seja como for O incidente chegará ao fim No dia seguinte, né? E... É... O resultado, né? Dessa empreitada aí Desse clash que vai rolar É um negócio completamente Absurdo E imprevisto, assim É um negócio completamente Imprevisível, né? Vai chocar o mundo Completamente ali Aí depois nós vamos Para o final desse episódio Que é com O Vegapunk aqui É... Encontrando ali, então, né? Encarando ali a pessoa Que executou o Chaka, né? E essa pessoa Não poderia ser outra Senão a York Pois é Pois é, cara Por incrível que pareça A York Acaba, então, aí Sendo a pessoa Por trás de toda essa Treta que tá rolando aí Em Egghead, né? E aí a York Deixa bem claro ali Para o Vegapunk Qual é o desejo dela, né? Estela Eu vou virar um Teireobito Né? Ela quer virar ali Um dragão celestial, né, cara? E aí o Vegapunk Fica indignado Cara, por quê? Cacete, né? Tipo, pô Você chegou aí Lá em Maridioa Você vê como é que Os caras são escrotos Mesmo assim Você vai querer Virar os caras Tá de brincadeira, né? E aí o... A York aqui Comenta, né? Que isso é uma coisa Que o Chaka falaria, né? Só que o Chaka tá morto Coincidência, né? Pois é E aí, então A York comenta aqui Que essa parada De ter vários Vegapunks É muito confuso, né? O ideal é ter só um, né? E vai ser ela Pelo que parece, né? E ela aponta ali o Trabuco Pro Vegapunk aí Que... É... Parece que vai rodar, né? Então aí A York tramou tudo, né? Inclusive a parada lá De virar pedra Pra S-Snake e tal, né? Mó bizarro Doideira, cara Mas enfim Termina aí Com esse gancho interessante aí O episódio 1111 De One Piece Comentem aí O que vocês acharam do episódio Os comentários são de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Fique na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu Nerds Fui!